A CIDADE NO BRASIL 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 O café não tomei, o jornal é de sangue Eu nem sofri, eu nem sofri Nem sofri A CIDADE NO BRASIL A de se dizer que eu lutei pelo que tenho Que abstenho o meu desejo Que abasteço o meu negócio O aluguel, o pão, o ócio O cartão, o vício, só se consumir O fim de semana foi meio chato Num quarto barato No Ayangabaú Eu te sinto que eu sono atrasado Estou preparado Pra tomar Oi, mãe Filho O que foi? Tomar na onde? É... Tomar a... Aquela aspirina Esperando um espaço Pra preservar meu corpo fraco Pra me esquivar em cada esquina Acostuma-me com a rotina Acostuma a poupar a vida E aos poucos se desgasta E aos poucos a vida passa E se perde em fim de si E aos poucos a vida passa E se perde em fim de si E aos poucos a vida passa E se perde em fim de si